Quem quer ser voluntário e ajudar o Brasil a organizar a Copa das Confederações precisa correr e fazer logo o cadastro. É que o prazo termina no próximo sábado, dia 16. Serão selecionadas 7 mil pessoas. A inscrição deve ser feita na página do programa Brasil Voluntário na internet. Basta informar o nome e um endereço eletrônico e concordar com os termos. Para ser voluntário é preciso ter pelo menos 18 anos e morar no Brasil. E é necessário ter disponibilidade de horário para as atividades. A seleção também vai levar em conta o domínio de idiomas estrangeiros, a experiência como voluntário e a formação acadêmica. Vão ser escolhidos 7 mil voluntários. Todos vão passar por treinamento à distância e presencial. No site do programa o candidato também encontra uma cartilha com informações sobre o programa e o trabalho dos voluntários. O Brasil Voluntário foi criado para atender a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. E quem quiser ser voluntário da Copa do Mundo de 2014, também já pode fazer o cadastro no site do programa. Para o Mundial serão selecionados mais de 50 mil voluntários que vão atuar nas 12 cidades-sede. As inscrições vão ser abertas após a Copa das Confederações. a Copa das Confederações e a Copa das Confederações.